Esse dia 2 de maio é mais um de jogos acirrados na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. O 18º Festival Mercosul de Voleibol envolve equipes federadas e não federadas de todo o Brasil, México e Uruguai. Também participam escolas de vôlei e colégios dessas localidades. Promover o esporte aqui na cidade de Novo Hamburgo e proporcionar para esses meninos uma oportunidade de crescer na sua carreira esportiva. Hoje eu converso com o Tatiane, que é uma técnica das equipes mirins da Sociedade Ginástica. Fala um pouco sobre a importância desse evento que está acontecendo aqui e quais são os jogos que acontecem ao longo desse dia de sábado. Bom, a importância é gigante para o estado, que é uma união de todas as equipes de alto nível daqui do Rio Grande do Sul. E também temos convidados, como o México, que veio participar dessa competição. Uruguai também trouxe equipes para participar. E é um evento muito bonito para a sociedade vir, prestigiar e assistir, que é um nível muito bom do vôleibol dentro do estado, de uma idade de iniciação, que é uma idade entre 15, 16, 17 anos. Então o pessoal começa dentro do clube, desde pequenininho, 10, 11, 12. O mirim é uma base mais nova, né? E o infantil e o infanto que está acontecendo aqui é um nível melhor, um nível mais próximo ao adulto. Então é muito bonito de vir assistir. O vôleibol é um esporte de muito sucesso aqui na cidade de Novo Hamburgo ao longo da história. Como está a torcida? Como o pessoal que, de repente, tem um filho, irmão, alguém que joga aqui na sociedade ginástica, o pessoal tem comparecido? Tem comparecido. Ontem estava lindo, feriado, sexta-feira. Muitas famílias, muita torcida. Durante cada jogo, o time, nós temos quatro equipes participando. No momento que uma está jogando, a outra está torcendo. Então isso é bonito, os pais vindo assistir, prestigiar esse evento. Eu vou pedir agora para o Adriano mostrar um pouco do jogo, o que está acontecendo. Também temos equipes treinando do outro lado, que são equipes uruguaias, equipes mexicanas. E para finalizar a nossa reportagem, eu gostaria que a Tatiana, então, fizesse um convite para o pessoal que nos escuta em casa, que nos vê, poder comparecer aqui à sociedade ginástica. Convido a todos que venham prestigiar o evento. Está muito bonito. Hoje nós temos fases semifinais, amanhã temos as finais durante o dia. Temos, a partir de hoje, das oito da manhã até as oito da noite, jogos nas três quadras. E amanhã, no início da manhã, até metade da tarde, teremos as finais. Então vai ser transmitido pelo site da Federação Gaúcha, as finais dos jogos amanhã. Espero que compareçam ao ginásio, venham prestigiar o evento de graça, venham assistir. Os jogos acontecem nas categorias infantil e infanto, naipes masculino e feminino. Todas as disputas são em formato tradicional, melhor de três setes. E caso necessário, decisões no tiebreak.